Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Os marcadores sociais são importantes porque dão visibilidade e trazem à tona a discussão de pautas que antes não tinham tanto espaço na sociedade. Por exemplo, eu digo isso em relação às masculinidades mesmo. Eu vejo que tem grupo de masculinidades negras, masculinidades homossexuais, brancas, masculinidades trans, masculinas, enfim. Uma série de quase que caixinhas dentro dessa caixa que está todo mundo querendo se fazer, coletivos voltados cada vez para temas mais e para recortes muito específicos. Você sente que esses grupos acabam fechando em si e evitando uma troca maior para apontar problemas estruturais como racismo, misoginia e homofobia que interferem na vida de todo mundo? Como é que você percebe isso? Por que as masculinidades precisam ser repensadas? Porque o cuidado sempre foi relegado às mulheres. São as mulheres que cuidaram do espaço doméstico, cuidaram dos filhos, que cuidavam da educação dos filhos, dos filhos, dos filhos e assim por diante. Esse cuidado também foi um cuidado que se reverteu naquelas coisas que foram se tornando públicas. E esse cuidado é um cuidado que, quando o homem deixou de se responsabilizar, ele acabou fazendo o quê? Influenciando no modo como a gente se relaciona com o nosso meio. E o nosso meio foi ficando descuidado. Por quê? Porque o homem estava preocupado com a política, com as relações de poder, e descuidou, por exemplo, das relações afetivas comigo, com as mulheres, com a sociedade. E hoje a gente tem uma mata atlântica queimada. Hoje a gente tem aí uma Amazônia, por exemplo, que está sendo destruída. Por quê? Por uma ação que é dada pelo patriarcado. Por uma ação que é dada pelo patriarcado, porque o patriarcado é ali uma das raízes do capitalismo. Ele foi predatório, ele barbarizou, por exemplo, as relações dentro das nossas sociedades. Muitas vezes, eu acho que a gente precisa segmentar justamente para poder avançar. Por quê? Porque nós vivemos sobre a ideia de universalidade. E a ideia de universalidade fez com que as nossas diferenças fossem divididas. E quando as nossas diferenças são divididas, a primeira coisa que vai acontecer é que eu não reconheço uma diferença essencial. em mim, no meu corpo, no meu meio e assim por diante. Porque eu sou criado com a ideia de que nós somos todos iguais. Só que quando eu vou ver, por exemplo, na escala de direito, o que vai acontecer é que nós somos tratados de maneiras diferentes. Maneiras diferentes e desiguais de maneira desmedida. Porque tem um princípio no direito público que é os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Por que a gente fala que a política de cotas é importante? Porque na medida da desigualdade que foi retirada do povo negro, é a cota que vai trazer, de fato, uma noção que é mais do que a igualdade, uma noção de equidade. Agora, esses grupos que eles vão se segmentando, eles justamente segmentam por quê? Porque eles precisam reconhecer aquilo que vai fazer com que eles se sintam pertencentes. Eu não posso, por exemplo, em um grupo, eu até posso fazer, eu não posso fazer isso antes de uma pessoa trans, de um homem trans e perceber que ele é trans. Porque há problemas específicos. Há problemas específicos em relação à sua identidade, ao seu pertencimento, ao seu corpo, e muitas vezes ele só vai conseguir tratar entre os seus iguais. Ele não vai conseguir tratar, por exemplo, um homem cis, hétero, classe média. Por quê? Porque ele não passou por aquilo. E que homens negros passam a se encontrar? Porque eles precisam dizer da dor que é não poder sair na rua, de portar uma mochila, de entrar no supermercado sem que ele seja revistado. Coisa que os brancos não vão fazer. Mas eles precisam estruturar esse pensamento, e eles precisam estruturar essa ideia de pertencimento, de identificação, para que a gente possa dar um passo. Nós ainda estamos a passos lentos do ponto de vista das discussões das masculinidades. Por isso que talvez agora a gente diga, mas será que é preciso fragmentar tanto? Você precisa fragmentar para que depois você possa se inserir do ponto de vista. Quando você começa a ter resultados do ponto de vista de políticas públicas, de inserção no mercado de trabalho, de direito à saúde para todos, e todos de uma mesma maneira, daí você pode falar assim, então agora chegou a hora da gente praticar o quê? Aquilo que é conversar com os nossos diferentes. Até o momento a gente estava sendo tratado como iguais, e a gente não era. Mas agora a gente alcançou um patamar de equidade. Isso daqui eu estou falando para daqui a duas gerações. O homem negro não sabia, por exemplo, do seu nível de exclusão. O acesso à informação, o acesso a cedos, o acesso ao conhecimento, tudo que as feministas vêm fazendo desde a década de 60, e assim por diante, vai fazendo com que a gente passe a enxergar que há um problema. Quando eu fui para a universidade, eu precisei lembrar várias coisas, de que eu vinha de uma família negra, de que eu vinha de uma família periférica, de que eu vinha de uma família que era provida 80%, 90% só por mulheres, porque os homens não estavam lá. Então você fala, bom, mas por que no momento que a gente precisa se unir, está todo mundo se separando? Exato. E tem uma coisa que eu lembrei, neste momento, nessa fase exatamente, o que nós estamos fazendo, é disputando narrativa. Então disputar narrativa indica que você vai fazer o quê? E eu vou falar agora do ponto de vista da masculinidade. Deste ponto de vista, o que a gente está querendo fazer é romper um padrão. Então romper um padrão que é branco, romper um padrão que é cisgênero, romper um padrão que é economicamente, de classe média e assim por diante. Então disputar narrativa indica que você precisa estabelecer uma relação com os seus, porque, se não, como é que eu vou saber o que aconteceu em África? O que é que eu vou saber o que aconteceu durante a diástora? Porque até então uma história universal foi contada para mim, agora eu preciso começar a contar outra, eu preciso recontar a história, eu preciso implodir, eu preciso me surgir contra essa história. A gente precisa, na política do reconhecimento, saber quem são os nossos. E depois vem um segundo momento, que é sabendo quem são os nossos, são as políticas de aliança. Você precisa fazer alianças. E daí você vai buscar lá quem são os seus aliados na política política, em torno de uma sociedade que seja econômica de direitos. Ou seja, em torno de uma sociedade que seja econômica de direitos. Obrigado.